Olá, boa noite. O Redação TVE desta semana, desta segunda-feira, começa falando de voltas-aulas. Mais de 20 escolas particulares reiniciaram hoje as atividades presenciais em Porto Alegre. Os colégios fizeram um escalonamento próprio a partir do calendário proposto pelo governo gaúcho para o recomeço neste mês, que no caso da rede estadual de ensino deve ocorrer amanhã. A maior parte das escolas privadas escolheu voltar parcialmente à normalidade pela educação infantil, mesmo com a autorização tendo sido dada há 15 dias, os estabelecimentos preferiram esperar passar a semana de folga dos professores pela data dedicada à categoria e que foi negociada com o sindicato que a representa. No Colégio Marista Rosário, no Centro Histórico da capital, além dos alunos da educação infantil, estudantes do terceiro ano do ensino médio também retomaram as atividades. Mas a adesão ainda é baixa. Menos da metade das famílias optou por mandar os filhos à escola. A maioria prefere que eles acompanhem as aulas virtualmente. No prédio, todos os protocolos de prevenção e higienização foram colocados em prática e acompanhados por funcionários. E a rede municipal de Porto Alegre também foi autorizada a retomar hoje as aulas presenciais. Conforme a Prefeitura, das mais de 50 instituições de ensino fundamental, seis receberam alunos nesta segunda-feira. Na educação infantil, 18 das 43 unidades abriram. Já na rede comunitária, todas funcionaram. E na 24ª rodada do mapa de distanciamento controlado do Estado, não houve recursos. Com isso, a configuração para esta semana permanece a mesma divulgada na última sexta-feira pelo Gabinete de Crise do Governo. Três regiões apresentam bandeira amarela, com baixo risco epidemiológico. Bagé, Cachoeira do Sul e Palmeira das Missões. As outras 18 regiões permanecem com risco médio, em bandeira laranja. Agora vamos atualizar os números da pandemia com dados da Secretaria Estadual da Saúde. O balanço mais recente do governo gaúcho indica que o Rio Grande do Sul tem pouco mais de 224 mil casos e 5.388 óbitos relacionados ao coronavírus. Foram notificadas 41 mortes e 1.096 novos casos nas últimas 24 horas. Em acompanhamento com o vírus ativo, são mais de 8 mil pessoas. Outras 210 mil estão recuperadas. Nas UTIs, a taxa de ocupação de leitos se mantém estável em 71%. E na semana passada, nós exibimos uma série de reportagens sobre o impacto da pandemia de coronavírus na organização urbana. Hoje vamos mostrar outro reflexo do distanciamento social. A tendência de êxodo das grandes para as pequenas cidades já é percebida em todo o mundo. Você vai conhecer as histórias de duas gaúchas que, por diferentes razões, mudaram de endereço durante a pandemia. A migração tende a se alterar no novo cenário pós-pandemia. Se nos últimos 10 anos a população rural no Brasil diminuiu 6%, segundo o IBGE, o movimento hoje pode ser ao contrário. Se 2 milhões de pessoas deixaram de viver no campo na última década, as cidades agora passam pelo chamado êxodo urbano, na contramão do que ocorria. Natural de Itaqui, a produtora de conteúdo, Fabiele Zemolin, decidiu sair de Porto Alegre para fazer a quarentena em Santa Maria, amenizando a solidão na casa do namorado. Seguiu trabalhando, uma vez que a agência em que está permite o formato híbrido, que possibilita exercer as funções profissionais em casa. A rotina sim ficou de março a agosto. Depois o casal foi para a casa dos pais dele em Ijuí. É bem tranquilo para a gente trabalhar à distância, a gente conseguiu se adaptar muito bem e eu tive essa oportunidade, isso é muito importante de falar. Eu tive no meu trabalho essa oportunidade de trabalhar de home office, então isso ajudou bastante, porque eu não preciso sair de casa, eu consigo me cuidar e ao mesmo tempo estar perto das pessoas que eu escolhi para passar essa quarentena. Eu decidi sair de Porto Alegre justamente porque eu não tenho parentes próximos lá e a minha colega que dividia apartamento comigo, ela também foi para a cidade dela, ela também é do interior. E aí, justamente para eu não me sentir sozinha, isolada, em casa, só tendo contato por computador, por redes sociais, eu optei por ir para a casa do meu namorado, porque a gente já tem um relacionamento a longo prazo, a gente se dá bem. Então, justamente por isso, porque lá eu ia ter um ambiente sossegado, mas eu não ia estar sozinha. Quando o isolamento social precisou ser a regra e a quarentena indispensável, correr para as colinas foi necessário para muita gente. Na perspectiva de a pandemia se prolongar, a disseminação do estudo à distância ou do home office oportuniza a continuidade das atividades. A estudante Valentina Rocha estava em Pelotas, cursando o sétimo semestre de medicina. Ela retornou para Uruguaiana, sua cidade natal, onde está há seis meses em calendário reformulado. Aulas online teóricas, nada de práticas. A irmã também iria se mudar para Pelotas. Dessa primeira semana que eu tive de aula, foi anunciado que a gente ficaria em quarentena durante três semanas. Só que ainda não se sabia bem o que era essa pandemia e eu e meus colegas, a gente acreditou que realmente duraria só três semanas. Então, a minha mãe voltou com a minha irmã para Uruguaiana e eu decidi que eu ia ficar, que eu ia ficar trabalhando em alguns trabalhos científicos que eu estava fazendo para uma liga acadêmica que eu pertenço. E aquela primeira semana eu fiquei lá, mas logo eu percebi que se aquilo fosse durar muito tempo, eu não ia conseguir, porque eu estava sozinha, não tinha ninguém lá comigo. Eu tinha pouca coisa para fazer, não podia sair muito. Só que ao passar dessa semana, as pessoas foram se dando conta da gravidade que seria aquilo, que não ia durar três semanas. E aí o meu pai, principalmente, começou a se preocupar que em algum momento decidissem fechar as fronteiras entre intermunicipais ou que não tivessem mais ônibus. E que aí eu ficasse isolada lá, que ele tivesse que me buscar de carro. E aí foi meio que uma decisão dele me trazer de volta e que no fim eu agradeci bastante, porque aqui em casa eu tinha pelo menos a companhia da minha irmã e da minha mãe. Nesse período eu continuei me envolvendo em alguns trabalhos acadêmicos, eu faço parte da liga acadêmica de Neurologia. Então a gente já publicou alguma coisa na semana acadêmica, agora na semana de iniciação científica a gente vai publicar de novo. Eu fiquei tentando tirar a carteira, ainda estou tentando tirar a carteira de motorista. Fabiele e Valentina concordam no desejo de retornar às cidades que escolheram para estudar e trabalhar. A gente tinha muitos planos, a gente pensava em continuar como estava, todo mundo ia trabalhar sem preocupações. Mas eu ainda vejo um cenário muito incerto. Na nossa empresa, onde eu trabalho, a gente tem a possibilidade de escolher se quer ir para o escritório ou se quer ficar em casa. Eu, por enquanto, até o final do ano ainda não tenho previsão de volta. Mas vamos analisando o cenário para 2021, para ver como que vai ser o andamento da questão da vacina também. Temos todas essas questões aí para avaliar e se começarem a diminuir os casos também, em Porto Alegre, eu quero muito voltar. É melhor que a gente fique afastado para a gente não carregar o vírus por aí, para a gente não se expor. Mas já foi uma grande vitória para nós conseguir fazer esse semestre IAD acontecer. Então a gente vai ter a parte teórica dessas duas cadeiras, da Clínica Médica 2 e da Psicologia Médica 4. E vai terminar em dezembro e depois a gente torce que em janeiro, fevereiro, apareça uma vacina e a gente consiga voltar. E esta segunda-feira marca o aniversário de 217 anos de uma das instituições de saúde mais importantes do Estado, a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. O hospital mais antigo do Estado, a Santa Casa de Porto Alegre, chega aos 217 anos durante uma pandemia. Mais de 5 mil pessoas infectadas com a Covid-19 foram atendidas no hospital até setembro. Mas a história da entidade é tão longeva que inclui outros surtos epidêmicos, como a febre amarela em 1850 e a cólera em diferentes momentos das décadas de 1850, 60 e 70. Nessa época, o hospital, que foi criado para atender sujeitos escravizados, ainda era somente assistencial. Hoje, presta atendimento tanto para pacientes de planos de saúde privados, quanto do Sistema Único de Saúde. Mesmo com a pandemia, a administração planeja a ampliação dos serviços e das unidades. Santa Casa de Porto Alegre, comemorando hoje 217 anos de existência ininterrupta. Maior prestadora de serviços ao Sistema Único de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul e a terceira maior prestadora no país. No ano passado, foram 80 mil procedimentos cirúrgicos, 70 mil internações hospitalares, 1 milhão e 100 mil consultas ambulatoriais e mais de 7 milhões de serviços de diagnóstico e tratamento. 70% desse volume assistencial SUS, que é o grande desafio da instituição na linha da sustentabilidade. Apesar de toda a sua trajetória, é uma instituição inquieta, uma instituição que procura sempre propulsar desenvolvimentos. Estamos construindo o oitavo hospital aqui em Porto Alegre, o Hospital Mora Teixeira. Estará pronto em março de 2022. Mais de 270 leitos destinados à população, dos quais 27 leitos de UTI e uma nova emergência do Sistema Único de Saúde. Já expandimos nossas atividades para a gravataí, vamos duplicar a área de urgência e emergência daquele hospital, como também a sua UTI. Estamos em Santo Antônio da Patrulha, desenvolvendo um trabalho ligado a todo o processo assistencial para o litoral norte. E até o final desse ano, a Santa Casa de Porto Alegre estará presente em 43 unidades básicas no município de Porto Alegre, atendendo mais de 500 mil pessoas. O hospital atende, em média, 1 milhão de pessoas por ano. É um centro de referência que recebe pacientes de todo o estado, sendo também uma referência nacional e internacional em diversas especialidades, como oncologia e neurocirurgia. Desde 2014, a instituição mantém também um centro histórico-cultural. No portal do centro, é possível conhecer mais detalhes da história do hospital mais antigo do estado. Depois do intervalo, tem as informações do tempo. E o Redação TVE entra na agenda de debates que integram a programação oficial da Feira do Livro de Porto Alegre. Nós já voltamos. Estamos de volta com as informações do tempo. Nesta terça-feira, destaque para o calor aqui no estado. É assim como hoje, vamos ter temperaturas típicas de verão. E pode chover em algumas regiões. Veja a previsão no mapa. A terça-feira começa com o tempo firme e quente no Rio Grande do Sul. Mas a partir da tarde, há possibilidade de chuva passageira em boa parte do estado. E assim como hoje, as temperaturas sobem, provocando sensação de calor na maioria das áreas. Em Porto Alegre, os termômetros vão dos 16 aos 32 graus. Variação entre 15 e 28 em Santana do Livramento. E mínima de 17, com máxima de 34 graus em Santa Maria. E a Feira do Livro de Porto Alegre deste ano acontece entre os dias 30 de outubro e 15 de novembro. Desde a semana passada, está sendo realizada uma série de conversas virtuais com temas como cultura, sustentabilidade e diversidade. Amanhã, às sete e meia da noite, acontece um bate-papo sobre arte e consciência para enfrentar o racismo. Quem nos traz mais detalhes é um dos participantes dessa conversa, o escritor Ronald Augusto. Ronald, como diz aí o tema, arte para enfrentar o racismo e consciência também. De que maneira a arte pode contribuir para ajudar nessa construção aí contra o racismo? Boa noite. Boa noite, tudo bom? Eu tenho uma opinião um pouco complexa sobre isso, porque o assunto para mim é complexo. A arte cumpre uma série de funções, de acordo com as necessidades históricas e sociais, a gente decide e pensa como ela pode servir para tais e tais questões. Com relação ao preconceito racial, eu acho muito mais eficiente ter uma prática política constante de movimentos sociais. E o trabalho da arte, esse aspecto, para mim, tem um papel secundário. Ele ajuda a pensar, a refletir. Ele não dá resposta. A arte não dá resposta para coisa nenhuma, infelizmente. Para mim, infelizmente, porque eu acho que a arte tem uma peculiaridade, uma singularidade. Mas, no nosso tempo, se exige bastante essa presença e essa resposta dos artistas para os problemas sociais. E eu acho que amanhã, uma série de criadores e pensadores, a gente vai discutir isso e apresentar se há possibilidade ou não da arte conscientizar mesmo as pessoas ou não. Legal, trazer aí um questionamento, ao menos uma motivação para discutir esse tema. E qual a importância de se ter um patrono da Feira do Livro, negro pela primeira vez, Jefferson Tenório, que vai representar aí a todos os escritores em 2020? Só o tempo vai dizer, porque a gente não sabe ainda se esse tipo de novidade para um evento como a Feira do Livro, que é um evento tradicional, consagrado, se isso vai ter uma continuidade. Eu acho importante a presença do Jefferson por várias razões. Uma, principalmente, porque ele é um grande escritor e merece ter sido nomeado, indicado como o patrono da Feira do Livro. Se isso significa uma efetiva diversidade, uma espécie de abertura maior para a representação de outras pessoas e de outros grupos sociais e étnicos na Feira do Livro, na condição de patrono ou patronese, vamos pensar assim também, é possível. Isso só o tempo vai dizer. Agora, simplesmente, eu festejo o nome do Jefferson porque ele é um grande escritor. E no seu trabalho, Ronald, de que maneira o tema racial também está presente? De que maneira você trabalha para contribuir com relação ao combate ao racismo, como a gente está conversando? No campo da poesia, porque eu sou principalmente poeta, me sinto mais à vontade fazendo poesia. No campo da poesia, essa questão não é algo que eu busco. Eu não penso em trabalhar um poema pensando o tema do racismo, porque, primeiro, não é um tema, é uma experiência da minha condição de pessoa negra no seio da sociedade brasileira, no interior da sociedade brasileira, que tem um histórico, infelizmente, terrível de desrespeito às pessoas negras. Então, eu não uso isso como tema. Eu escrevo meus poemas e nos meus poemas aparece de tudo, inclusive a minha condição de homem negro, de intelectual negro, mas aparece de modo transfigurado. Não vou encontrar nos meus poemas nada documental a respeito desse tema. Com relação ao meu trabalho como intelectual, como crítico, como ensaísta, sim, e, eventualmente, eu escrevo sobre isso, nas minhas colunas, em alguns espaços aqui do Rio Grande do Sul. Legal. Agora, para quem quiser participar desse debate, esse bate-papo de amanhã, como é que faz? Quem é que vai discutir também o assunto de arte e consciência para enfrentar o racismo, Ronald? Eu vou estar ao lado do Renato Nogueira, do Jefferson Tenório, como você já mencionou, da Gabriela Oliveira e do Alê Garcia. Eu conheço eles, assim, à distância, mas vai ser bacana porque eu vou conhecer, assim, pessoalmente ou remotamente, virtualmente, vou ter esse encontro com eles. Então, vai ser uma grata surpresa para mim e eu espero que seja bem interessante para todo mundo. Legal. Obrigada, então, a partir das sete e meia. Boa noite e obrigada pela sua entrevista aqui no Redação TV. É isso. Um abraço. Outro. Até a próxima. E depois de seis meses fechada, a Fundação Iberê Camargo retomou parcialmente algumas atividades. E uma de suas mostras é o fio de Ariadne, com produções do próprio artista. As visitas ocorrem de sexta a domingo, das duas às seis da tarde, com agendamento prévio. Com curadoria de Denise Matar e Gustavo Possamay, estão em exibição 37 cerâmicas e sete tapeçarias de grandes dimensões de Iberê Camargo. Os trabalhos não eram expostos há 40 anos e pertencem a coleções públicas e particulares de Lisboa, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Uma faceta menos conhecida de suas criações. Nos anos 60 e 70, além de pintura, desenho e gravura, Iberê produziu obras em outras linguagens artísticas, como cerâmica e tapeçaria. Nos circuitos de artes da época, havia uma premissa de colaboração mais estreita entre arte, arquitetura e artesanato. Os curadores explicam que o título O Fio de Ariadne instiga interpretações filosóficas e psicológicas. Na mitologia grega, Ariadne estende um fio que guiaria o herói Teseu a sair do labirinto, onde estaria o monstro Minotauro. Acompanham a exibição também cartões e gravuras e uma linha do tempo em referência à rede feminina que apoiou o trabalho do pintor ao longo de sua história. Uma cronologia ilustrada com imagens e depoimentos de algumas mulheres presentes na vida de Iberê Camargo. E apesar de todas as dificuldades, a pandemia também tem inspirado a classe artística a produzir novos espaços de atuação. A iniciativa que a gente vai conhecer agora une uma família em torno da arte. Três irmãs unidas em torno das linguagens artísticas. Assim pode ser apresentado o projeto Nós e Outras, um portal que reúne contos, poesia, música, artes visuais e fotografia. A ideia foi reunir o trabalho das irmãs Bebê, Malu e Maíra Balgarten. Nesses tempos difíceis de pandemia, conversamos muito em busca de horizontes. A plataforma Nós e Outras surgiu assim, desses encontros virtuais e da certeza que a nossa arte é um caminho. Criamos um site que contém um pouco de cada uma de nós. Música, fotografia, poesia, crônicas, contos. Conosco outras mulheres incríveis que nos trazem mundos de criação. As irmãs também contam com a contribuição de convidadas, como Dede Ribeiro, que expõe suas colagens no site, e Maurem Veras, que apresenta seus desenhos. A ideia desse site veio da Maíra, que trouxe a parte musical. E juntas ampliamos. Eu faço parte do Pixel Ladies, um coletivo de fotógrafos. E também escrevo. A bebê escreve e se arrisca na fotografia. E tudo se completa. Contos, poesia, crônicas, músicas nossas e de convidadas integram o projeto. Alguns textos podem ser lidos em inglês, porque moram em Toronto e retratam um pouco o universo em que vivo aqui. Nas artes visuais, já temos obras de artistas convidadas. E vem mais mulheres por aí. Aguardem e visitem. Para conferir, é só acessar o endereço nóseoutras.com.br E o músico Luciano Albo está lançando o projeto Prata da Casa, uma homenagem a 15 compositores que ele admira, com versões acústicas e intimistas. Dá para conferir no canal do YouTube e também nas redes sociais do Luciano. A música que a gente vai ouvir agora é Marcou Bobeira, do Cláudio Levitin. E é com ela que a gente encerra o programa de hoje. A seguir, você fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil e também com as aulas do Pré-ENEM. O Redação TVE volta amanhã, às seis e meia da tarde. Uma boa noite para você e até lá. Tchau, tchau. E no amor leva medo e se afasta Pra mim basta Você já era Quem leva tempo não muda Só atrasa a sua volta Quem leva medo fica Perde tempo Perde a vida E não vê nada Se você só vacila Um dia se machuca Um dia se perde Se despede Se confunde Que ruim Que pena Marcou bobeira Marcou bobeira Já era Na brincadeira Você erra E no amor Leva medo E se afasta Pra mim basta Pra mim basta Você já era Não Eu que disp Arbeit Eu que aingo Vou pegar Eu que eu Eu que a camping Eu que eu Eu